Você vai ver agora os resultados de uma empresa que usou a publicidade como ferramenta fundamental para o crescimento dos negócios. A rede começou com duas lojas próprias e hoje está em sete estados. Aceita comida japonesa? A receita de sucesso dessa empresa que começou com duas lojas e hoje é uma franquia ligada desde cedo à publicidade. O cliente precisa saber que aquela estratégia foi criada, ela foi criada justamente para poder atrair ele. Então se eu criei uma nova promoção, se eu diminui o preço de determinado produto, se eu estou com um novo produto na loja, tudo isso é justamente para eu poder atrair o cliente, ele precisa ter acesso a essa informação. Então eu tenho que divulgar pelos canais onde eu consigo encontrar ele. Hoje eu faço pela internet, faço mídia externa, faço rádio, faço TV. Então os canais onde eu vou encontrar esse cliente para poder propagar para ele essa informação eu vou utilizar e para trazer ele. Essa é a opinião da gerente geral da empresa. A Sushi Loco foi criada há oito anos e hoje conta com 26 lojas em Brasília. Ao todo são 45 lojas em sete estados. A franquia costuma ter uma atuação agressiva em publicidade. E é assim mesmo em momentos de crise como agora. A gente aumentou o investimento em volume de verba orçamentária mesmo. A gente conseguiu pelo menos manter nossa média de faturamento. Em 2015, no primeiro semestre a gente manteve e no segundo semestre a gente conseguiu um crescimento. Diante do cenário geral do Brasil em que todo mundo alega essa queda de faturamento, acho que a gente conseguiu fazer bem o investimento. E na hora de anunciar, quais são os veículos de comunicação escolhidos? A gente procura ser mais assertivo na escolha dessas mídias. A maior parte hoje da divulgação que nós fazemos é internet. A gente confia muito, nosso público-alvo está ali entre 15 e 35 anos. Muita gente utilizando as redes sociais. Então a gente utiliza muito disso. Os próprios sites de busca a gente usa muito também. Mas também a gente faz muito mobiliário urbano, rádio, TV. Dependendo da cidade onde a gente está, a gente faz carro de som porque é adequado para aquela cidade. Então a gente vai adequando de acordo com o público da cidade onde a gente está. Seja num restaurante de comida japonesa, passando por outros tipos de empresa, a publicidade é utilizada como ferramenta para alavancar as vendas. O sucesso é considerado principalmente quando o resultado comercial aparece. Olha, a publicidade de sucesso é aquela que vende o produto. É lógico que isso passa muitas vezes à margem da qualidade da linguagem, da qualidade estética da produção. Mas geralmente aquela propaganda que vende o produto, ela consegue chegar lá, ela cumpre a sua função. Queiramos ou não, publicidade não é obra de arte. Mas a arte serve à publicidade para seus objetivos comerciais. As principais marcas do mundo são as marcas que na comunicação obtêm a maior eficiência. Então, independente do tamanho do negócio, a forma como a empresa se comunica, com certeza ela vai gerar o resultado. Então, independentemente de crise, o que o empresário tem que continuar a acreditar, que a marca dele é importante. E para ela continuar sendo bem percebida, ele precisa de profissionais na área de comunicação. Mas para que os resultados apareçam, é preciso investir. E é isso que a Camila Vilhena e a empresa em que ela trabalha pretendem continuar fazendo. O uso dizer que 100% das estratégias que nós elaboramos, a gente consegue perceber o retorno imediatamente. Então, a gente divulga e percebe nas vendas. Ou esse aumento de venda por atendimento, ou atração de novos clientes e aumento de faturamento. O programa termina agora. Reveja nossas reportagens em tvjustiça.jus.br Eu volto na semana que vem com mais um Repórter Justiça para você. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri